Hoje a gente vai falar novamente sobre vitamina D. Isso é importante porque a vitamina D não é só importante nesse momento que a gente está passando, não. É importante para a vida inteira. Mas você sabia que é possível reconhecer, pelo menos suspeitar, de que alguém pode estar com deficiência de vitamina D por alguns sinais que a pessoa dá? Pois foi exatamente por isso que eu separei sete sinais que o teu corpo dá que você está implorando por vitamina D. Pode ser que eles não sejam exatos? Pode, claro que sim. Você vai ter a certeza mesmo com o exame de sangue. Mas é um sinal de atenção. Se você tiver um desses sinais, pelo menos já vai logo pegando sol. E em alguns casos talvez seja preciso inclusive suplementar. Na verdade eu acho que em todos os casos, exceto quem tem excesso de vitamina D, que aí já é outra coisa. E se você quer saber quais são esses sinais, vai logo descendo aqui nos comentários, se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todas as pessoas e todos os grupos de WhatsApp que você conhece. Pô gente, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, para você absorver e viorar você precisa de gordura. E ela age em diferentes sistemas em nosso corpo. Mas ela é muito conhecida por fornecer cálcio para os nossos ossos e também por conceder uma melhoria no sistema imune. É impressionante como as pessoas só conhecem isso, sabem muito pouco sobre a vitamina D. As fontes de vitamina D são basicamente alimentos, suplementos e o principal delas que é o sol. Mas tudo isso vocês já sabem. O que vocês podem não saber é que existem alguns sinais e sintomas que podem refletir o nível de vitamina D do teu corpo. Bora saber quais são? Bora simbora! O primeiro sinal é dor nos ossos. Claro que em cada sinal desse, gente, você vai ter outras causas. Seu osso pode estar doendo porque você tem uma artrite e aí a dor não é nem nos ossos, é nas juntas, nas articulações. Mas a falta de vitamina D pode sim prejudicar os ossos. Ela pode atrapalhar a ida do cálcio para o osso. E isso pode causar enfraquecimento dos ossos. Então as dores musculares e esqueléticas, ou seja, a dor no músculo, nos ossos, que você sente todos os dias, pode ser um sintoma da falta de vitamina D. Principalmente a dor aqui na frente, no osso da canela. Se você aperta a canela com o dedo assim, sente dor. Ai, 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 tá doendo. Você pode ter uma periostite causada pela deficiência de vitamina D. Você que tem fibromialgia e acha que é só fibromialgia, que é falta de anti-inflamatório, você pode ter deficiência de vitamina D. Até porque a deficiência de vitamina D também pode causar depressão, que está muito associada à fibromialgia. Se você acorda de manhã achando que dormiu mal, porque a cama é ruim, às vezes é a deficiência de vitamina D. É importante que você busque um médico, um clínico geral, para poder começar a fazer uma avaliação em você. E para saber se o seu tratamento seria banho de sol ou também suplementação. Então uma quantidade considerável de vitamina D no seu corpo, uma quantidade a mais, talvez faça suas dores ósseas diminuírem, suas dores musculares e até a sua osteoporose, se você tiver. Segundo sinal, já falei mais ou menos, mas vou aprofundar um pouquinho mais, são as dores musculares. Pois é, a vitamina D interage não só nos ossos, mas nos músculos também. A deficiência dessa vitamina pode causar fraqueza, dor muscular. Diminuição da massa muscular demora para se recuperar depois de um treino. Como eu já falei a fibromialgia, aí você diz assim, mas doutor Daiane, você sempre fala que fibromialgia é emocional. Aguarda um pouquinho até o final do vídeo. Terceiro sinal de que você pode ter carência de vitamina D é uma imunidade frágil. Você já ouviu falar disso, principalmente nos dias atuais, em que a gente está vivendo todo esse problema mundial. Mas é sempre bom lembrar que a vitamina D, ela tem um papel importantíssimo em nossa imunidade. Para você ter uma ideia, a classe médica, eles hoje falam, ah, vitamina D é besteira, a pessoa não para nem para estudar história. História, não estude medicina não, estude história. Antes do uso dos antibióticos, os médicos passavam vitamina D para os pacientes internados com tuberculose. É, existia uma coisa chamada solarium. Então os pacientes ficavam em locais onde o sol entrava para tratar os pacientes com tuberculose. Só que houve uma lavagem cerebral do médico e ele não consegue entender isso. Não consegue. Eu estou sendo contra antibiótico? Não. Mas você pode usar antibiótico e sol para ajudar. Porque negar o seu passado, negar a sua história, os médicos antigos estudaram para a gente juntar os conhecimentos com os atuais. A tomografia computadorizada, ela pode conviver com o sol. A cúrcuma, ela pode conviver com a ressonância. A gente vai fazer uma linda medicina desse jeito. E os médicos de antigamente tinham uma certa razão nisso. Então se você costuma passar por quadros virais frequentes, pegue mais sol ou suplemente vitamina D. Pode ser que o seu motivo seja carência de vitamina D. Se adoece demais, aparece muito furúnculo, gripa muito, dose a tua vitamina para saber. Quarto sinal é a fadiga. Muita gente acha que aquele cansaço extremo, aquela pilha fraca, viver sem energia, sempre é decorrente de vida agitada ou de noite mal dormida. Isso pode ser? Pode. Mas a verdade é que pessoas que têm fadiga crônica, muitas vezes têm carência de vitamina D. Estudos já demonstraram que a suplementação de vitamina D em pessoas com fadiga terminam normalizando com a suplementação. Quinto sinal é a demora na cicatrização. Pessoas com níveis ótimos de vitamina D demoram menos tempo para cicatrizar feridas ou cortes. Isso vale inclusive para aquele diabético que não cicatriza a ferida, que já amputou dedo, que já fez cirurgia, que não cicatriza e às vezes está com deficiência de vitamina D. Eu sou cirurgião vascular e eu tive a oportunidade de passar anos e anos tendo dificuldade de cicatrizar pé de diabético quando eu não conhecia a vitamina D. Então nós temos um vídeo sobre pé diabético, vou deixar o link aqui para você assistir caso você tenha algum familiar diabético ou mesmo que não tenha, é importante assistir. Os cientistas acreditam que a vitamina D oferece um efeito positivo na estabilização dos níveis de glicose no sangue. Isso faria toda a diferença na cicatrização, em evitar infecções, em controlar infecções do diabético. Então se por acaso a tua cicatrização está lenta, principalmente se você é diabético, conversa com um especialista, pede para ele dosar a tua vitamina D. Sexto sinal é a perda de cabelo. É claro que a perda de cabelo pode ser por diversos motivos, desde estresse, a má alimentação, a problemas hormonais, a genética. Mas dentre esses motivos está a deficiência de vitamina D. Isso porque essa deficiência pode atrapalhar o ciclo do teu folículo capilar. Pode causar afinamento ou perda do fio. A vitamina D desempenha um papel fundamental no crescimento do cabelo. Se o teu cabelo está caindo demais, ou o cabelo de muitas mulheres que começa a ficar quebrado, começa a não crescer como era antigamente, comece a entender o processo e você pode estar precisando de vitamina D. Tem muita mulher que vai ficando mais velha, o que elas fazem? Se escondem do sol para não envelhecer a pele. E aí começa, gente, a complicação muito pior. Cabelo cai, osso fica frágil, entra em depressão, é o pacote geral. Sétimo e último sinal que eu trouxe aqui, porque tem muito mais, é ansiedade e depressão. Lembra daquela história da fibromialgia, que eu falei no começo do vídeo? Pois é. Esse seria um excelente exemplo sobre a deficiência de vitamina D. Deficiência de vitamina D causa fibromialgia, causa depressão e está tudo ligado. Assim como tudo que eu falei, todos os sistemas que eu falei que a vitamina D age, ela também age no cérebro. Ela ajuda na liberação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina. E claro que dessa forma influencia no cérebro. E com a precariedade na produção e liberação desses neurotransmissores, você queria o quê? Claro que vai surgir ansiedade, depressão, estresse. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma seguidora que foi pra um lançamento de um livro meu lá em São Paulo. Encontrei com ela, abracei. E ela me contou, Doutor Dayan, eu me curei de uma depressão assistindo um vídeo seu. Os médicos não descobriam qual era a causa. E eu fui perceber, eu troquei o lugar da minha lavanderia. Minha lavanderia ficava numa varanda, no sol. E eu, pra me proteger, coloquei no local, na sombra. Depois de um tempo eu percebi que eu tava mais triste. E aí ninguém descobria, eu dosei minha vitamina D, vi que tava baixa, comecei a suplementar e melhorei. Olha só, gente. Eu não quero que você faça nada sozinho, nem sozinha. Eu quero que você apenas assista esse vídeo. Se você tiver um desses sinais, dose sua vitamina D e mostre a um profissional. Pode ser um médico, nutricionista, não sei. E agora que você já conheceu os sete sinais que podem mostrar que você tá com a vitamina D baixa, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente com aquelas que estão com medo de sol, que estão com depressão, que estão com problemas nos ossos, estão obesas. E você também pode participar aqui do canal, contando nos comentários se você tem algum desses sintomas, o que você fez pra melhorar, ou se não fez nada ainda. Uma boa forma de você melhorar a sua qualidade de vida é assinar a nossa revista Viva com Saúde. A gente acabou de lançar, e o link pra adquirir a revista tá aqui na descrição do vídeo. E olha, não se esqueça de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Amém. Amém.